Fala galera, vamos para mais um vídeo de fotografia de rua, dessa vez aqui estamos em Colônia na Alemanha É a minha segunda vez aqui na cidade, mas para gravar vídeo é a primeira vez E antes de começar o vídeo, vamos deixando aí o like, vamos compartilhando e seguindo o canal E vamos para o que interessa, que é vídeo e foto, simbora! Tchau 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 Tchau